Susana da Conceição Sousa Susana da Conceição Pra você, Susana, o que representa hoje esse título? Sim, uma felicidade Quanto tempo já morou lá na Nova Caxias sem ter essa regularização? Mais de 30 anos Mais de 30 anos Nossa, e assim, foi interessante porque, ou seja, você viu também o quanto é caro poder fazer um serviço desse E vocês puderam fazer sem desembolsar nada Parabéns, viu? Parabéns Obrigada